Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Então, meus amados, vamos hoje falar sobre o futuro. Então, peço a você agora que você abra seu coração e deixe o Espírito Santo falar e fluir dentro do que você tem a dizer. Durante essas... eu sempre converso com o Senhor e falo assim, Senhor, eu quero levar uma palavra. Qual palavra que eu devo falar? E é algo que assim que... eu costumo usar as palavras que justamente eu passei, gente. Eram as perguntas que eu questionava. Eram coisas que eu perguntava no deserto. E uma coisa que as pessoas questionam e perguntam, e eu perguntava muito, era... Qual o meu futuro? Como é o meu futuro com Deus? Agora que eu encontrei Jesus. Agora que eu estou vivendo a nova aliança. Quais as promessas de Deus para a minha vida? E nós vamos falar sobre isso, gente. E hoje a live está muito profunda, meu irmão, minha irmã. Está muito profunda. Então fica até o final que eu tenho certeza que essa palavra vai tocar na sua vida. A palavra, gente, que eu queria começar a partilhar com vocês está em Jeremias. Eu amo o profeta Jeremias, gente. E está no capítulo 33 de Jeremias, versículo 3. Essa passagem de Jeremias 73 diz assim. Clama a mim e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Deus tem algo misterioso que vai revelar para você. E dentro disso que ele vai revelar para você, ali estão as promessas dele. Que pode ter certeza que não é o que você pensa que é. É muito melhor. Muitas pessoas ficam querendo conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos entender que conhecer as promessas de Deus é só o primeiro passo. Da construção de uma história. Conhecer as promessas, na verdade, meu irmão, minha irmã. É entender a identidade que se tem. Olha só, gente. Conhecer as promessas de Deus, na verdade, é entender a identidade que se tem. É saber quem você é realmente. Não o que você pensa que você é. É o que você verdadeiramente é. E depois que nós entendemos quem somos. E o que Deus espera de nós. A gente tem que começar a se mover. A gente precisa sair do lugar que a gente está. Há um tempo atrás, meu irmão, minha irmã, mais um recorde mundial foi quebrado. Isso faz algum tempinho já. Mas isso aqui é muito interessante para o que eu vou falar hoje. Teve um queniano, que eu não sei o nome. E ele conseguiu completar a maratona de 42 quilômetros em menos de duas horas. Gente, foi um marco. E ele estava tão animado, aquele atleta. Que chegou a comparar esse marco dele como a primeira vez que o homem pisou na lua. Agora, algumas coisas nesta corrida, meu irmão, minha irmã, que nos chamam muito a atenção. A primeira foi que, para que ele conseguisse bater essa meta e romper esse recorde, que era muito difícil, mais de 40 pessoas acompanharam aquele atleta ao longo da jornada. 40 pessoas. Essas pessoas, elas foram divididas em grupos de mais ou menos 7 a 6 pessoas. E aquelas pessoas, esses 40 pessoas, ajudavam a ditar o ritmo ao longo da maratona. O corredor estava lá. Ele estava focado em vencer. Só que existem pessoas que estão lá, focadas em ajudar. E mostrar para ele o ritmo certo, para que ele chegue até o final. Dentro do tempo estipulado. Meu irmão, minha irmã, ele pode ser o melhor atleta do mundo. Ele pode ter o melhor preparo, a melhor genética. Mas, irmão e irmã, grave isso. Ele precisa ter pessoas junto com ele. Ditando o ritmo e dizendo para ele assim. Você vai parar. Você vai parar, meu irmão. Teu ritmo está fraco. Você vai parar agora no meio do caminho. Você não vai desistir aqui. Ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar. Você tem que ir no ritmo que nós estamos falando para você. Você não vai parar até que você chegue na linha final. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, que também chamou muita atenção. Olha só. Além das pessoas, das 40 pessoas ajudando ele durante aquela corrida. Tinha um carro elétrico. Na frente dele, na frente do atleta. Que projetava um facho de luz a laser. Para que o corredor soubesse quais eram as melhores partes do percurso a percorrer. Tá bom, Vinícius. Muito bonita essa história. Qual lição que nós tiramos disso, meu irmão, minha irmã? A nossa jornada de fé é exatamente como uma maratona. Tem muitas pessoas que estão cansadas. Porque acham que a velocidade para chegar é mais importante. Mas a nossa jornada de fé não tem a ver com o quão rápido nós vamos chegar no final. Mas é sobre chegar no final. Não é tão importante como começa, meu irmão, minha irmã. Mas sim como termina. E é sobre isso que eu vou falar nessa live. Eu vou falar inspirado na história desse maratonista. O maratonista que nós falamos agora, esse queniano. Ele tem mais preocupação com os detalhes acerca da sua jornada na corrida. Do que a maior parte dos cristãos tem a respeito da sua jornada de fé. Meu irmão, e hoje, nessa noite, é um dia muito importante para você. E que o Espírito Santo toque o seu coração com essa mensagem. Que ele fale profundamente com você. Pois hoje é um dia que você vai precisar fazer escolhas. Porque antes de você começar a correr, meu irmão, minha irmã, você vai precisar fazer algumas escolhas para a sua jornada. Lembra-se do que? A gente acabou de falar sobre a maratona. Sabe o que você vai precisar escolher? Quem vão ser os seus conselheiros? Quais os combustíveis que você vai usar? Quais os próximos passos que você tem que dar? Quais as guerras que vale a pena você lutar? Quais as portas que você precisa entrar? Quem vai te manter de pé, meu irmão, minha irmã? Quem que vai te justificar durante a jornada? E quem provê sobre a sua casa? E tem uma passagem, gente, que eu amo demais, 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 demais. Eu amo o livro de Hebreus, gente. Na verdade, eu amo a palavra toda, gente. Eu leio, eu choro, eu me emociono. Jesus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo. É uma coisa louca, gente. Eu amo demais. E essa passagem é uma passagem que eu amo demais, que está em Hebreus 12, capítulo 12, versículos de 1 e 2. Olha só. Diz assim. Presta atenção, meu irmão, que tem tudo a ver com aquele maratonista. Diz assim. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha a corrida aí. Tendo os olhos fixos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição, dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e não se desanimem. Gente, essa passagem é linda. E ela tem uma profundidade muito grande. Jesus, nosso amado Jesus, um pouco antes da sua morte, um pouco antes dele morrer, ele observou pessoas fazendo pouco caso dele. Aqueles que caminharam ao seu lado, diziam que não sabiam mais quem ele era. E quando ele estava a ponto de ser entregue, de ser traído, naqueles momentos finais, meu irmão, minha irmã, onde ele chegou ao ponto de transpirar sangue, por estar muito angustiado. Nesses momentos, meu irmão, minha irmã, tristes e agonizantes, que nós façamos, eu e você. Você sabe o que Jesus manteve. Você sabe que Jesus que te manteve de pé, sem desistir e sem voltar atrás. Nesse momento que às vezes você achou que não ia suportar, foi ele que te manteve de pé. E grave isso, meu irmão, minha irmã, grave isso, grave isso. Olha só, nesses momentos tristes e agonizantes, você sabe o que manteve Jesus de pé, meu irmão, minha irmã? Sem desistir e sem voltar atrás. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, que ele estava sendo chicoteado, arrancado os pedaços dele através. Gente, os chicotes dos romanos, eles tinham pontas, que as pontas eram ossos de animais. E quando eles batiam nas costas, Jesus arrancava, a carne dele saía. Naquela dor, quando ele transferiu sangue, quando ele falou, Senhor, eu não vou aguentar isso, afasta de mim esse cálice. E ele apanhou, gente, ele foi perfurado naquele madeiro. Ele passou pela pior dor que um ser humano poderia passar. Só que, meu irmão, minha irmã, sabe o que manteve ele de pé? Grave isso. É porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta, como diz aqui nessa palavra de Hebreus. E você sabe qual a alegria é essa, meu irmão, minha irmã? É Jesus olhar para você e olhar para mim e ver que o pecado não poderia mais roubar eu e você dele. É ver que a nossa vida nunca mais seria a mesma, porque há poder naquele sacrifício para livrar-nos da morte, meu irmão, minha irmã. Jesus olhava para o fruto da redenção e ele sabia que valeria a pena tudo o que ele iria enfrentar. Pois ao terceiro dia, quando ele ressuscitasse, valeria a pena. Ele iria olhar para aquele sacrifício dele e iria dizer, valeu a pena. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Ao terceiro dia, ele envergonhou o inferno, ele envergonhou a morte e ele tomou as chaves e ele reinaria sobre tudo aquilo que um dia nos separou da criação. Meu irmão, minha irmã, quando eu acordo de manhã, é algo incrível. Eu vejo Jesus sorrindo, gente. Enquanto nós descansamos, Jesus intercede por nós junto ao Pai. Enquanto nós estamos ali descansando, ele está lá ao lado do Pai intercedendo por nós. E quando nós acordamos de manhã, ele está sorrindo para nós. E eu vejo ele sorrindo todo dia para mim, gente. E eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, gente, de reclamar. Quando você chega nessa intimidade com Jesus, cara, não tem que reclamar, não tem como reclamar, não tem como murmurar, não tem como pedir nada para ele. E ele olha sorrindo para nós todos os dias e diz assim, valeu a pena. Talvez, meu irmão, minha irmã, você pode estar se perguntando, mas Vinícius, como isso se encaixa na minha vida? É simples, meu irmão, minha irmã. Às vezes, nós estamos desistindo de um propósito de Deus, um propósito que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós esquecemos das promessas que Deus fez. e não tomamos posse disso, meu irmão, minha irmã. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, sempre quando eu estou caminhando, qualquer oração que eu faço, qualquer coisa que eu faço hoje, gente, eu olho para a cruz. Lembre-se sempre da cruz, meu irmão, minha irmã. Olha para a cruz. Pois através dela, tudo nos foi dado para ter uma vida plena e abundante. Nós não precisamos de mais nada. absolutamente nada. Porque tudo nos foi dado através da obra consumada da cruz. Meu irmão, minha irmã, se Deus prometeu a você uma família, não é na primeira crise do seu casamento que você vai jogar tudo para o alto. quantas pessoas queriam ter uma família? Crises existem? Brigas existem? Discordâncias existem? Às vezes você está caminhando com Jesus, o seu cônjuge não quer caminhar. Sabe qual atitude que você tem que tomar, meu irmão, minha irmã? Cale-se e restaure você. Deixe seu cônjuge. Não fale de Deus para ele. Seja Jesus na vida dele. Ame. Ame. Apenas ame. Sem falar uma palavra sequer. Porque através do seu amor você vai estar levando Deus para aquela pessoa. E quando ela sentir esse amor intenso, que o amor de Deus, muitas pessoas falam sobre o amor perfeito. e na palavra diz que o amor perfeito lança fora o medo. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas falam assim, qual que é o amor perfeito? O amor perfeito é o amor incondicional que Deus tem por nós. Em parte, meu irmão, minha irmã. O amor perfeito é o amor que você recebe de Deus e você dá para as pessoas. Senão o amor não é perfeito. Você não pode reter o amor de Deus. Você tem que pegar o amor dele, e dar o amor dele. Então, meu irmão, minha irmã, se o teu cônjuge está inflexível, deixe. Não discuta, não abra a boca. Apenas olhe para Jesus e ame o seu cônjuge. Por mais difícil que seja. Não jogue a toalha. Não jogue tudo para o alto, meu irmão, minha irmã. Porque família foi uma promessa para você. Se Deus prometeu a você que vai suprir as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória, como diz na palavra, não é na sua empresa, quando ela vai de mal a pior, prestes a falir, ou você perder o emprego, que você vai desistir daquilo que ele te prometeu, dali em diante, meu irmão, minha irmã. E nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Não importa que seja a primeira ou a última. Se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada, absolutamente, nada é capaz de abater ou paralisar você. Aí, meu irmão, minha irmã, dentro do que eu falei, por que que os cristãos, muitas cristãos ficam no meio do caminho? Por que tem cristãos que morrem no deserto? Por que tem cristãos que morrem no meio da tempestade? Que eles paralisam no meio do caminho. Sabe por que, meu irmão, meu irmão? Porque eles olham para todo o processo e esquecem da alegria que nos fora proposta. Hebreus que eu li agora. Eles esquecem que tem um refúgio. Eles esquecem que tem uma fortaleza. Que temos alguém que nos adotou como pai e nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos a genética de Deus, meu irmão, minha irmã. Você tem o DNA dele, daquele que criou todas as coisas. Mas você tem que crer nisso. O que que eu falei, gente? Primeira coisa, pra você entender o seu futuro e promessas, é saber a sua identidade. Quem você é em Cristo? Quem você é em Deus? Nós andamos ansiosos. Sabe por que, meu irmão, minha irmã? Que tem tanta gente ansiosa que estão focando naquilo que não tem controle, gente. E negligenciam aquilo que Deus deu governo. Naquilo que Deus já deu pra elas. As pessoas estão ansiosas naquilo que eles não vão poder resolver. Quantas pessoas estão preocupadas com as suas finanças? Estão preocupadas, querem a provisão, querem o sucesso. Mas muitos não se preocupam, não são generosos na hora de ajudar alguém financeiramente, por pouquinho que seja. ajudar uma pessoa que precisa financeiramente. Como eu sempre falo, dar a vara pra pescar, não dar o peixe. Ajuda uma pessoa. Ajuda uma missão. Ajuda um ministério sério. Ou até mesmo um templo. Meu irmão, minha irmã, quantos estão preocupados com a violência? De uma forma macro. Com a violência que está na humanidade. Com a violência que está no Brasil. Estão negligenciando a criação dos seus filhos. Quantas vezes estamos preocupados para onde o mundo está caminhando hoje, gente. Mas nem sempre estamos preocupados para onde a nossa casa está indo. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, assistimos o noticiário vendo aquele monte de coisa ruim e nós ficamos mais preocupados com as coisas lá fora do que está acontecendo dentro da nossa própria casa. E nós não estamos percebendo, meu irmão, minha irmã. Eu falo isso por mim, gente. Meu foco estava no externo, não o interno. No que Deus já tinha me dado. E isso tem consequências. Nós precisamos entender nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que Deus estabeleceu para nós o sacerdócio, o governo e a autoridade. Ele já nos deu isso. Sacerdócio, governo e autoridade. E ele tem uma mensagem para você hoje, meu irmão, minha irmã. Para você e para mim. Deus fala assim para você e para mim hoje. Cuida daquilo que eu te dei. E deixa o restante que eu cuido. Deixa eu ser Deus na sua vida. Cuida do seu sacerdócio, da sua liberalidade, generosidade. Cuida dos teus filhos. Cuida do teu cônjuge. Cuida da tua casa. Cuida do teu casamento. Cuida da sua empresa. O resto, eu cuido. E você diz assim, pode dizer assim, mas Deus, essa crise mundial está a ponto de um colapso global. Meu irmão, meu irmão, eu te afirmo com toda certeza que eu tenho, com toda fé que eu tenho. se Deus for a sua esperança, a provisão, meu irmão, minha irmã, não vem do mercado financeiro. Não vem da bolsa de valores. Não vem do presidente. A tua previsão vem de Deus que fez o céu e a terra. E você é filho. É isso que você precisa lembrar todos os dias, meu irmão, minha irmã. Pare de olhar para a circunstância da sua vida e olhe para a cruz de Jesus. Meu irmão, minha irmã, olhe para a cruz de Jesus. Olhe para a cruz. Só para a cruz. Sem falar nada. Feche os olhos. E fala, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício de sangue. Jesus, eu estou começando agora e eu quero ter uma comunhão contigo. Jesus, eu sei que o Senhor morreu naquele madeiro por mim. E eu agradeço e eu creio que nesse madeiro o Senhor levou todos os meus pecados, minhas iniquidades, minhas dores, minhas doenças. E eu me aproprio pela fé de tudo que o Senhor já me deu. obrigado. Meu irmão, minha irmã, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe só para a cruz. É só o que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Nós não precisamos de nada. Só dele. Pare de olhar para a circunstância da tua vida, para os teus problemas. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Pare de olhar para o seu umbigo, para os teus problemas pessoais. Olhe para a cruz. Através da obra consumada da cruz, você tem tudo, meu irmão, minha irmã. Você tem provisão, você tem tudo. Você é abençoado, você é livre. Só que sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Infelizmente, muitos não creem o suficiente nisso para apropriar-se da fé. apropriar-se pela fé do que Jesus já fez por nós. E eu queria fazer uma pergunta interessante para você, gente. Isso aqui, essa resposta, gente, vale a live hoje. Jesus para você é importante ou Jesus para você é o suficiente? Eu já fiz uma pergunta na live lá atrás sobre isso, né, gente? Eu sei que muitos vão falar para eu responder aqui. Meu irmão, minha irmã, por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. A vida de uma pessoa muda radicalmente quando ela tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca ele no lugar de insuficiência. Aí tua vida muda, meu irmão, meu irmão, radicalmente. E muitos aqui já estão mudando de vida. Muitos aqui que estão aqui na live. Jesus não é só mais um dos nomes, meu irmão, meu irmão. Ele se tornou o único nome. Jesus não será mais uma opção de socorro quando a doença chega, meu irmão, meu irmão. Jesus é a única opção de socorro. Jesus agora, ele não será a última opção quando a crise financeira aparece. Jesus é a sua primeira opção porque é ele quem provê na sua vida. É ele quem dá semente o que semeia. É ele quem dá um são criativo a meu irmão, minha irmã para enxergar o que ninguém está enxergando. Ele é suficiente e através dele, através de Jesus, oh glória, você tem cura, você tem provisão, você tem liberdade, você tem tudo, meu irmão, minha irmã. Você não precisa mais pedir por essas coisas porque você está nele e ele está em você. Você precisa apenas agradecer por tudo que ele já nos deu e tomar posse pela fé. Irmão, minha irmã, você, já falei isso várias vezes, precisa aprender a viver por uma fé que toma posse. Você precisa aprender a se apropriar e viver pela fé, não por vista, definitivamente. Você tem que crer no que a palavra diz, gente. Uma coisa, gente, que eu estou escrevendo, 40 lições que eu escrevi, 40 lições no deserto e uma delas, gente, é essa. Uma lição, você crê no que você lê, se você não crê no que você lê, meu irmão, meu irmão, não adianta nada. As promessas de Deus são simples, só que muitas pessoas não se apropriam pela fé porque não tem fé o suficiente devido à incredulidade no coração. As lives de segunda-feira sobre a nova aliança, gente, a gente combateu a incredulidade do coração, gente, desde a primeira live. Muitas pessoas aqui quebraram essa incredulidade devido à religiosidade que trouxeram na vida e hoje estão tendo comunhão com Deus, estão aprendendo a se apropriar pela fé, estão vivendo milagres e o sobrenatural de Deus. Você precisa aprender a viver por uma fé que toma posse. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos definir se Jesus vai ter um lugar de importância na nossa vida. meu amado irmão, o motivo pelo qual o evangelismo hoje fracassa muitas vezes, sabe por quê? É porque não parecemos com Cristo que nós professamos. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala para a nossa família que Jesus é o suficiente, mas na primeira crise financeira nós nos sentimos abatidos e nós começamos a esmorecer na fé. Muitas pessoas estão dizendo nas redes sociais que Jesus é o suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento dão espaço para pensamentos de morte, de desistência e começam a questionar a fé. Meu irmão, minha irmã, quando nós declaramos para o mundo que Jesus é o suficiente, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que nada mais precisa ser acrescentado. Porque todo o nosso vazio já foi preenchido por ele, glória a Deus. Oh glória. Meu irmão, minha irmã, um detalhe que eu gosto muito da passagem quando Jesus foi à casa de Marta e Maria e Lázaro, que eram grandes amigos de Jesus. E um detalhe que poucas pessoas percebem. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. Todo mundo conhece a passagem. O povo estava desesperado, alguns até estavam questionando e chateados com Jesus, falando assim, por que ele não veio antes? Outros choravam pela morte de Lázaro. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que quando Jesus, isso aqui é lindo, gente, presta atenção. Quando Jesus chegou, e se aproximou de Marta, ela disse em João 11, 21, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela disse para Jesus, eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos lá no último dia. e Jesus disse para ela, seu irmão vai ressuscitar agora. Meu irmão, minha irmã, o interessante aqui nesse encontro é que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Olha que lindo isso. Ela jogou Jesus lá no passado e falou assim, se você tivesse se movido antes, se você tivesse chegado antes, se você tivesse interferido antes. Ela joga Jesus em um tempo que já não existe, meu irmão, minha irmã. Mas, quando Jesus falou sobre ressuscitar, ela jogou Jesus para o futuro. Olha que interessante isso. No último dia, na ressurreição. Ou seja, ela colocou Jesus em um tempo que ainda não chegou. Primeiro, ela jogou no passado. Depois, ela jogou Jesus no futuro. Mas, meu irmão, minha irmã, Jesus não existe apenas para trazer sentido ao passado, meu irmão, minha irmã. Mas, sim, esperança para o futuro. E ele mudou a história dela no hoje. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer te mudar hoje. Porque ele já te deu tudo, meu irmão, minha irmã. É hoje, não é amanhã. não é ontem, é hoje. Você entendeu essa passagem, como é lindo? Essa, gente, isso aqui é lindo. Quando, quando Jesus falou comigo através dessa passagem. meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, e o que que isso tudo que eu estou falando até agora tem a ver com o futuro, com a nossa vida, com a nossa história, com as promessas de Deus? Sabe por quê? É porque a gente fala assim, gente, grande parte de nós, e eu falei muito isso, falamos assim, senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, aquela porta, sim, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, e se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, não é assim, meu irmão, meu irmão, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz, e aí, meu irmão, minha irmã, Jesus olha para mim e para você, e diz essa noite, olhando dentro dos teus olhos, ele diz assim, pare de me colocar em um tempo que não existe, mas olha para o que está disponível hoje, eu continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando enfermos, eu continuo restaurando vidas, eu continuo ressuscitando o que morreu na sua vida, eu morri por você, Jesus diz, eu levei seus pecados, as suas dores, as suas doenças naquela cruz, eu morri para que você tivesse uma vida incrível e abundante, e eu te amo demais, e eu quero te usar para honrar e glorificar o meu nome, Jesus continua dizendo para mim, para você, olha para mim somente, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, olhe para mim, meu irmão, meu irmão, mesmo Deus que fez no passado, continua fazendo hoje, durante a nossa jornada de fé, nós precisamos escolher que Jesus é o suficiente, Deus, ele pode liberar para você palavras, destinos, ele pode te dar algo tão poderoso, meu irmão, meu irmão, que você nunca usaria um dia imaginar, ele pode fazer para você, coisas que você nunca passou pela sua mente, ele pode mudar para sempre a sua história, meu irmão, meu irmão, como ele mudou a minha, como ele está mudando de várias pessoas aqui, eu recebo testemunhos todos os dias, é lindo, gente, eu só falo assim, Senhor, obrigado, mais uma vida, mais uma alma, mais uma pessoa que entendeu, mais uma pessoa que vai viver teus sonhos, mais uma pessoa que está tendo comunhão, intimidade com o Senhor, mais uma pessoa que se libertou da religiosidade, está tendo uma intimidade contigo, gente, é incrível, sabe o que que nós precisamos fazer, meu irmão, meu irmão, eu e você? Nós precisamos fazer um exercício prático, quando alguma coisa acontecer na tua vida, uma circunstância diversa, quando tempestades se levantam contra você, quando as coisas fogem do teu controle, você precisa fazer memória e pensar que você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, porque você carrega as promessas do nosso pai, porque você é filho, mas você crê que você é filho, meu irmão, minha irmã, e quando você crê nisso, essas coisas vão acontecer, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, na palavra de Deus, tem mais de sete mil promessas de Deus para você e para mim, as coisas podem passar, meu irmão, minha irmã, as palavras podem passar, promessas dos homens vão passar, cenários vão passar, circunstâncias vão passar, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor para você, meu irmão, minha irmã, todos que me conhecem aqui sabem que eu sou verdadeiramente apaixonado pela nova aliança, a nova aliança foi algo que mudou minha vida de uma forma muito radical e está mudando a sua também, aí eu te falo, Deus já deu tantas coisas para nós, você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da nova aliança? Eu vou falar só algumas coisas, primeiro, ele trouxe para nós acesso a paz, que excede todo o entendimento, nós já temos a paz, Filipenses 4, 7, sabe o que mais que nós temos? Ausência de ansiedade, mas Vinícius, eu sou ansioso demais, 1 Pedro 5, 7, pois lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você tem ansiedade, porque você não lança, porque você não tem fé o suficiente para lançar a ansiedade, como está escrito na palavra, soltar, e se aquietar, sabe o que mais nós temos na nova aliança? Nós temos proteção em meio ao deserto, Salmo 23, 4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, tu estás, ele está agora com você, presta atenção nos verbos, através da nova aliança nós temos provisão, Filipenses 4, 19, porque o meu Deus superará todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória, se você está passando por problemas de provisão, é porque você não tomou posse pela fé dessa palavra, meu irmão, minha irmã, Filipenses 4, 19, o que mais que nós temos através da nova aliança? Nós temos cuidado, salmo 91, 7, porque mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas você não será atingido, você está no abrigo do Senhor, que mais que você tem, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos acesso ao renovo, renovo, eu preciso ser renovado, você já tem acesso a isso, meu irmão, meu irmão, Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm esperança, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam, glória a Deus, sabe o que mais que você tem na nova aliança, Deus nos dá descanso, Mateus 11, 28, pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, agora você crê no que está escrito, meu irmão, minha irmã, existem todas essas realidades e muitas outras, mas nós precisamos entender que isso aqui, meu irmão, minha irmã, que eu li para você agora, não está disponível ontem, não está disponível amanhã, está disponível agora, hoje, nesse exato momento, nós ouvimos tantas pregações, mas, meu irmão, minha irmã, o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que nós ouvimos, não, mas as quantidades de revelações que nós colocamos em prática no nosso dia a dia, meu irmão, minha irmã, eu, Vinícius, eu não quero compartilhar com você mensagens de ânimo, sabe por quê? Porque a base do ânimo é a emoção, e as emoções, elas passam, você recebe uma palavra de ânimo, como eu vejo muitos canais cristãos, aí você fica com aquela emoção, é, aleluia, emoção pura, porque, na verdade, aquela pessoa está falando algo que está totalmente fora de contexto da palavra, aí no outro dia você está frustrado de novo, aí você vai de novo lá, receber outra palavra de ânimo, aí no outro dia, a gente fica um ciclo que você não sai do lugar, o que eu quero compartilhar com você é o que, é que Deus, meu irmão, minha irmã, ele continua fazendo milagres sobrenaturais, ele continua fazendo sinais e maravilhas, mas você, meu irmão, minha irmã, precisa se mover na altura dessa revelação, entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação, creia, meu irmão, minha irmã, quando eu estava no auge do meu deserto, destruído, sem expectativa de vida, praticamente, a minha irmã Regina, ela profetizou coisas na minha vida que no primeiro momento que ela profetizou aquilo, eu falava assim, minha irmã quer me animar, olha só, gente, e depois de um tempo, eu agarrei aquilo, gente, com uma força, eu falei, eu me aproprio disso, eu me aproprio dessas promessas, Senhor, e dessas revelações, e gente, em meio ao caos, eu só via, olhava para minhas promessas, e hoje eu estou vivendo muitas delas que foram profetizadas para mim, há dois, três anos atrás, eu me movi à altura da revelação que me foi dada, gente, não adianta você querer profecia das pessoas se você não se mover, agora, cuidado com quem te revela, gente, porque tem muitas pessoas que querem revelar, revelar justamente para te animar, cuidado, gente, não fique procurando revelação de profeta, eu não pedi revelação para minha irmã, porque a revelação vem quando Deus quer usar aquela pessoa para revelar algo, tem pessoas que, tem pessoas que mandam mensagem para mim assim, Vinícius, revela, me dá uma profecia, eu dou profecia quando Deus quer que eu dê profecia, não é assim, gente, eu podia dar uma palavra de ânimo, que Deus vai fazer isso na sua vida, que Deus vai fazer aquilo na tua vida, gente, não é assim, se você não se mover na altura da revelação, na altura das promessas de Deus que já tem na palavra, você não vai chegar a lugar nenhum, entenda meu irmão quem você é e caminho, você precisa saber qual a sua identidade, meu irmão, minha irmã, como filho e filha de Deus, pois o entendimento dessa identidade, como eu falei lá no início da live, vai liberar o favor de Deus sobre a sua história, porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende que é imagem e semelhança, quando você se apropria que você é filho do homem e você caminha ao lado dele olhando só para Jesus, apaixonado, e você não quer mais nada com ele, como eu falei, ele tem que ser o suficiente, aí, meu irmão, minha irmã, aí começam as bênçãos serem derramadas derramadas com poder, coisas que você jamais ousou sonhar começam a ser derramadas, são os acréscimos, busca em primeiro o reino de Deus e sua justiça e todo o restante será acrescentado, você só vai ter Deus em primeiro lugar se você estiver apaixonadíssimo por Jesus, como ele vai ser primeiro se você só fala que o ama da boca para fora, você tem que, gente, você tem que acordar assim, gente, você ir a qualquer lugar da rua, onde eu estou, gente, Jesus está comigo, pela fé, eu sei que ele está comigo, às vezes até de braço, assim, ele está assim, vamos lá, Vinícius, Jesus, vou dar uma caminhada aqui, ele vai comigo, eu vou na academia, ele vai comigo, eu vou no supermercado, ele vai comigo, você não precisa ter um momento com Jesus específico no quarto, gente, ele está com você o tempo todo, apropria-se pela fé, quando você está apaixonado por alguém, você quer que ele fique com você o tempo todo, a todo instante, e quando, meu irmão, minha irmã, você sabe quem é, quando você entende qual a sua identidade em Cristo, quando você entende a sua identidade como filho ou filha de Deus, ele vai liberar tantas coisas na sua história que você não tem noção, se você sabe quem você é, meu irmão, minha irmã, você vai saber do que você pode, se você sabe quem você é, você sabe até onde você deve ir, se você sabe quem é, você vai saber o poder e a autoridade que você carrega com você, você precisa acreditar que Deus, gente, você precisa acreditar que Deus pode fazer ou confiar no que ele já fez, olha só, gente, acreditar no que Deus pode fazer, o que ele pode fazer, ele pode tudo, é uma possibilidade, agora, confiar no que ele já fez, é uma certeza, e ele já fez, ele deu o filho dele para morrer por mim, por você, e naquele madeiro ele gritou, está consumado, e ele já te deu todas as coisas para viver uma vida abundante, você tem que confiar no que ele já fez, porque isso é certeza, se você ficar pensando no que ele pode fazer, sendo que ele já fez, gente, é uma coisa que você nunca vai ter em mãos, pessoas oram por coisa, pedem coisas a Deus que já foram dadas através da cruz, meu irmão, minha irmã, uma coisa que você precisa fazer, estabelecer os seus próximos passos, lembra lá da corrida, da maratona? Entendendo esses próximos passos, você tem que entender que, quem sabe, um dia, Deus estabeleça a promessa que fez, é assim que a maioria pensa, tipo assim, gente, as pessoas vão dando passos, e não tem certeza das promessas de Deus para a vida delas, sabe por quê? Porque elas estão focadas em promessas materiais, em promessas de coisas, de pessoas, de emprego, de sucesso, pare de pensar em coisas materiais, meu irmão, meu irmão, foque somente em Jesus, dê passos de fé, olhando para ele, só para ele, porque quando você olha para o barco, você vai ver as ondas batendo, mas quando você olha para ele, você crê que uma hora ele vai levantar do barco e falar uma palavra e a tempestade vai se acalmar, você precisa entender hoje, meu irmão, minha irmã, e precisa levantar a sua cabeça sabendo que a promessa que Deus fez para você, já se cumpriu há dois mil anos atrás, que você só está caminhando para chegar lá, meu irmão, minha irmã, você quer saber do teu futuro? o tema da live? Olha para a cruz. Você quer saber as promessas de Deus para você? É o tema da live. Olha para a cruz. Lá estão as suas promessas. Lá está o seu futuro. Quando você quer saber o seu futuro, olhe para dois mil anos atrás, naquele madeiro pendurado e quando Jesus está consumado, ali começou o teu futuro. O teu futuro começou lá, dois mil anos atrás. você precisa, meu irmão, minha irmã, escolher. Você só vai acreditar que Deus pode fazer ou você vai começar a caminhar tendo entendimento do que ele fez, do que ele já te prometeu. Em Hebreus 11, meu irmão, minha irmã, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou e existem muitos, mas muitos cristãos que estão cansados de esperar para serem abençoados, meu irmão, minha irmã. Nós já somos abençoados. Olha o que dizem Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bençãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados. Você é abençoado. Para de falar Senhor, eu preciso da tua... Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Você já é abençoado. Tome posse disso. Nós já fomos abençoados porque apesar de nossas falhas, Deus nos ama muito, meu irmão, meu irmão. Não tem nada a ver... Meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus te amar mais. Não tem nada que você faça que é capaz de fazer Deus te amar menos. Porque, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com quem você é. Deus olha para você. Deus olha para a Rosana, para a Rita. Deus olha para a Mindocas, para a Rosemary, para a Cláudia, para o Dácio, para a Edilma, para o Peixoto. Ele olha e vê ele mesmo. Jesus olha para o Johnny, ele olha para o Claudionor, para a Thais, para a Daisy. E ele não vê vocês. Ele vê Cristo em vocês. Ele não vê a Mari, ele não vê o Antônio, ele não vê o Alessandro. Ele vê a imagem e semelhança dele. Meu irmão, minha irmã, quando nós temos a consciência da promessa, as circunstâncias não param mais a gente. A gente pode estar caindo no mundo, não para. Você começa a caminhar cheio de fogo, cheio do Espírito Santo. Gente, você caminha olhando para Jesus e nada mais importa. as pessoas podem te perseguir, te caluniar, desprezar a unção que você carrega. As pessoas podem rejeitar a verdade que você tem. Elas podem criticar tudo o que você faz, meu irmão, minha irmã. Pode impedir o seu crescimento, mas mesmo que tudo se levante contra você, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada naquela cruz do Calvário. por isso, meu irmão, minha irmã, que o inferno fica revoltado com a gente. O diabo, ele pode tentar mover qualquer coisa de forma externa contra você, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberado dentro do teu coração, meu irmão, minha irmã. Mas para isso, você tem que combater a incredulidade do teu coração. Pode tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro de você. é por isso que uma consciência inabalável, meu irmão, minha irmã, a respeito de quem você é, da sua identidade, faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Você precisa escolher se você vai viver um milagre ou se vai construir uma história, meu irmão, minha irmã. Isso vai depender apenas de você. existem muitos, mas muitos homens fortes que estão cansados porque chegaram no limite que seu braço consegue conquistar. Quando você entender, meu irmão, minha irmã, que não tem nada a ver com o quão bom você é, você vai descansar na bondade dele. Meu irmão, minha irmã, Deus não tem bondade, Ele é a própria bondade. Eu sempre falo isso, enquanto você não entender o quanto Deus é bom na sua vida, o quanto Ele é maravilhoso, a tua vida não vai ser do lugar. Você vai achar que Deus está olhando sempre com um olhar de julgamento para você. E quando você entende isso, você acaba descansando nele. Gente, a bondade faz parte do caráter de Deus. E quando você entende essa bondade dele, você descansa nele, você deita no colo dele, você descansa em meio às suas circunstâncias por piores que elas sejam. Nós podemos, meu irmão, minha irmã, considerar muitas pessoas que são heróis da fé, mas eu te digo uma coisa, talvez você nem saiba, meu irmão, minha irmã, mas na sua casa você é um herói. Os seus filhos olham para você e eles esperam um comportamento seu. O seu cônjuge olha para você e por mais que ele nem tenha compartilhado, ele também espera um comportamento seu. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque você é um exemplo para a tua família. Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. Você não desistiu. então continue assim, continue caminhando mesmo que tudo se levante contra você, meu irmão, minha irmã. Continue caminhando mesmo que as coisas pareçam improváveis. Como eu caminhava, gente. Gente, eu passei um ano caminhando e é tipo tudo improvável. E eu, Senhor, eu creio na tua promessa. E nada acontecia. Mesmo que algumas contas, meu irmão, não fechem na sua vida, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar. A gente quer saber a lógica. Isso não é lógico. Gente, nós não servimos um Deus de lógica. Nós servimos um Deus sobrenatural. Mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez, porque a glória de Deus se revela em meio às impossibilidades, meu irmão, meu irmão. Não precisa fazer sentido para ninguém nem para você se faz sentido para quem te prometeu. Se você, meu irmão, minha irmã, se fosse para você viver uma vida qualquer, você poderia servir um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre as impossibilidades. Se você está servindo um Deus sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. meu irmão, minha irmã, o incrível é, isso é demais, gente, é que o que parecia impossível no passado, lá no passado, agora é só um laço daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no teu futuro. Deus te diz para fazer memória de tudo aquilo que ele já fez lá atrás na sua vida. Porque isso, meu irmão, minha irmã, será o combustível que você precisa para continuar crendo que ele vai continuar fazendo na sua vida. Lá na frente também. Nunca esqueça de onde ele te tirou, meu irmão, minha irmã. Não esqueça dos sonhos tão pequenininhos que você carregava e agora você está olhando. Oh Deus, eu tenho pessoas aqui que eu estou lembrando de pessoas que não tinham, estavam assim, gente, mortas. Mortas para a vida. E hoje estão vendo um universo de sonhos que Deus está abrindo para elas, gente. E elas estão vivendo isso. Elas sabem aonde vão chegar. Deixa Deus começar a estabelecer os seus passos, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus começar a escrever as próximas páginas da sua história. Agora não queira fazer o que Deus tem que fazer. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O que é mais fácil? A gente colocar o cajado no mar ou fazer o mar inteiro se abrir? O que é mais fácil? Nós procurarmos no meio da multidão alguém que tenha cinco pães e dois peixinhos ou multiplicarmos isso para que milhares de pessoas comam? O que é mais fácil, meu irmão, minha irmã, nós lançarmos uma pedrinha ou derrubar um gigante? rolar uma pedra ou fazer um morto ressuscitar? Vencer o inferno, as doenças, as potestades, a morte ou só aceitar aquele que já fez tudo isso e se entregou por nós? Faça o que é fácil, meu irmão, minha irmã, e deixe que Deus faça o impossível através da sua vida. Faça o simples e veja o que Deus pode fazer. o simples. Você, meu irmão, minha irmã, deseja viver até onde consegue ir ou você deseja ver milagres. Meu irmão, você quer viver a tua vida, normalmente, você quer viver o sobrenatural ou você quer viver milagres incríveis na sua vida. Na verdade, nós dizemos que acreditamos em milagres, mas nós fazemos de tudo para não depender de um milagre. mas Deus tem outro recado para você, meu irmão, minha irmã. Milagre, meu irmão, minha irmã, não é uma saída de emergência. Uma saída de emergência, não é isso. Milagre é a expressão de quem ele é. Milagre não é o socorrer de Deus quando nada mais parece fazer sentido. Milagre é Deus te colocar em lugares onde você não poderia ir sozinho. milagre não é só um socorro quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e a maior de todas as outras. Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros, como muitos estão aqui, como eu era. Agora começa a construir uma história junto com Deus. Isso é milagre. Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, mas foi comprada a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória e se despiu de toda ela para ter você de volta, meu irmão, meu irmão. Isso é milagre. Milagre é um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais que todas as coisas. Milagre, meu irmão, minha irmã, é quando olhamos para os nossos filhos e não conseguimos explicar para eles como é maravilhoso ser chamado de pai. Isso que é milagre. Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração de homens falhos como eu e você. Milagre é entrarmos cansados e sairmos renovados. É entrarmos sem esperança e sairmos sonhando. É entrarmos com pensamentos de morte e sairmos com a própria vida de Deus sobre nós. O milagre é uma mulher que não pode ter filhos e começar a gerar. Milagre é um dom. Milagre é um Deus que se fez carne e ressuscita no terceiro dia e ele está disponível a todo aquele que nele crê e assim será salvo. Isso que é milagre. A morte não pode parar você, meu irmão, minha irmã. O pecado não te para mais. O teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso que é um milagre. E Deus quer que nós experimentemos isso, meu irmão, minha irmã, todos os dias da nossa vida. A partir de hoje coloque no papel os seus sonhos e você vai perceber que em muitos momentos você diminui a sua expectativa para se ajustar ao seu nível de fé. Deus ele te diz para não diminuir as suas expectativas, meu irmão, minha irmã, mas aumentar a sua fé. Não entre, não tente, meu irmão, minha irmã, acomodar o tamanho dos seus sonhos à sua realidade. Se não, meu irmão, o teu sonho vai ser desse tamanhinho. Pegue a sua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho da promessa de Deus na sua vida. Não se rebaixe, você é filho do Deus vivo que te chamou para ver e viver coisas sobrenaturais. Oh, glória a Deus. Estou terminando, gente. Jeremias 29, 11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperarem e não causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Você crê nisso, meu irmão, meu irmão? Quando Jesus, ele encontra aquela mulher adúltera e todas as pessoas que lá estavam julgaram aquela mulher, algo aconteceu muito interessante naquela passagem, gente. Quando Jesus entra na história daquela mulher, ele não está preocupado com nada além de quem ela é. é como se Jesus se rebaixasse ao mesmo nível de que ela estava. Porque, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus nunca olha para nós de cima para baixo. Ele sempre vai no nível que você está e traz você para o nível que ele está. É isso que ele faz. E Jesus chega para aquela mulher e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. e aquelas pessoas foram embora. E Jesus diz para aquela mulher e pergunta a ela, aonde estão os seus acusadores? Onde eles estão? Eles não têm mais como te condenar. E eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que significa isso? Gente, olha só. Você sabe o que significa escolher quem a gente mantém a gente de pé. Escolher quem mantém a gente de pé. Existem duas possibilidades. Escolher quem mantém a gente de pé. Ou nós vamos ficar tentando nos justificar contra todas as pessoas que tentam nos acusar, ou nós vamos escolher esconder-se em Jesus e deixá-lo fazer isso por nós. Os teus acusadores, eles não entendem o que você fala. Eles não respeitam a autoridade e a verdade que você carrega. Então, meu irmão, meu irmão, pare de tentar se justificar para quem não quer ouvir o que você tem para falar. Quando você fica em silêncio, Deus compra a sua briga. Quando você faz silêncio diante dos homens, você gera clamor sobre Deus. Pare de falar para todo mundo o que você está passando. e compartilhe com o único que pode mudar a sua história. Pare de postar nas redes sociais as suas lamúrias, os seus lamentos. Pare de compartilhar sua vida com quem não pode liberar o seu destino, meu irmão, minha irmã. Deus, ele é o único capaz de colocar você de pé. Maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Escolha quem constrói a sua casa, quem provê sobre seus filhos, quem te coloca de pé, quem dá a última palavra, quem é a sua esperança, quem é o teu firmamento, quem está construindo a sua história. para onde nós estamos voltados os olhos, meu irmão, minha irmã, é para onde a sua casa está caminhando. E hoje, nessa noite, essa palavra falou com muita gente aqui, é o dia, você precisa escolher se vai se acomodar a viver, como convém, e conquistar qualquer coisa, ou se a partir de hoje, você não vai acertar nada menos do que viver os milagres, de Deus na sua vida. O seu futuro, meu irmão, minha irmã, começou até há dois mil anos atrás. Olhe para a cruz, ele é o suficiente. Tome posse do que já é seu, e viva um futuro que já lhe pertence, e começou há dois mil anos atrás. A escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra tenha falado o teu coração, e eu queria orar por você para encerrar essa live. Quem não deu like, dá o like e compartilhe essa live para mais pessoas. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Deus. Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento de partilha da palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, que abriram o coração, Senhor, e que essa palavra tenha falado a alma de cada um. Que o Espírito Santo tenha renovado essas vidas. Que elas saiam daqui, Senhor, dessa noite, e tenham entendido que Jesus é o suficiente para a nossa vida. Que o nosso futuro já começou há dois mil anos atrás, quando o Senhor Jesus gritou naquele madeiro está consumado. E o Senhor derramou seu sangue naquela cruz por nós. O Senhor morreu por nós. e nos deu tudo para que tivéssemos uma vida em abundância. Obrigado, Jesus, e nós cremos no teu sacrifício. Pai amado, muito obrigado por ter dado teu filho muito amado, por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Obrigado pela sua bondade, pelo seu zelo, pelo seu amor. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós e nos conduzir nessa jornada de fé. E essa maratona de fé, ela está vencida porque todos nós chegaremos até o fim não com pressa, mas dentro do ritmo que tem que ser. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite. Nos apropriamos pela fé que amanhã será o dia incrível para tua honra e glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado. Já deu tudo certo. Se aproprie pela fé. Te amo em Cristo Jesus. continue acompanhando os vídeos aqui do canal e até a próxima live. Fique com Jesus. Beijo no coração. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Tchau. 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 E aí Tchau. Legenda por Sônia Ruberti